A própria política nacional de resíduos sólidos do Brasil, ela leva isso de reduzir a emissão, a produção de lixo, reduzir o consumo. O que você faz? Por exemplo, você joga alguma coisa no chão, sempre procura o lixo, guarda o lixo? Procuro o lixo, quando eu não vejo perto eu guardo dentro da bolsa para jogar. Quando tiver um lixo perto, eu não jogo no chão não. O ideal nas atividades recreativas e de visitação é que o visitante, ao sair, ele deixe o ambiente com um menor impacto, principalmente em termos de resíduos sólidos. A ordem é sustentabilidade e unir lazer com a preservação ambiental é uma combinação que tem dado certo. No mundo acelerado em que vivemos, para muita gente, o refúgio é a natureza. O Brasil é privilegiado nesse aspecto. Nós temos tantas opções de lazer sustentável que fica até difícil escolher o destino. Temos em abundância cachoeiras, campings, praias, montanhas, paisagens de tirar o fôlego e ao mesmo tempo que trazem uma tranquilidade incomparável. Vamos usar como exemplo a capital do país. Brasília está sempre nos holofotes da mídia, seja pelo cenário político ou pelas histórias que a cidade guarda. Nas ruas, o que se observa é um efeito que se repete nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte. Barulho, gente por todos os lados, filas, trânsito e por aí vai. A sensação é de que todos correm contra o tempo, consequência da evolução humana. No relógio, o tempo parece voar. O Parque Nacional de Brasília, por exemplo, é um desses lugares requisitados pelo brasiliense disposto a esquecer a vida estressante da cidade. São cerca de 30 mil hectares de área preservada. O objetivo é oferecer o espaço para a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação, recriação e o turismo ecológico. Aqui, as grandes atrações são as trilhas e as piscinas naturais. Nos fins de semana e feriados, olha só como o parque fica. Lotado. De acordo com o responsável pela área de visitação, o local recebe por ano cerca de 250 mil pessoas. Ele conta que existem dois grupos de visitantes. Um grupo visitante é aquele que está consciente de que ele está dentro de uma área protegida. Então, ele chega para a sua atividade, para uma caminhada, para um banho de piscina, para a observação da fauna ou da flora do nosso Parque Nacional. E ele tem a consciência que ele está numa área especialmente protegida. Então, ele toma cuidado com o seu lixo, ele toma cuidado quando ele está caminhando com qualquer lanche que ele leva, que ele não joga o papel no chão. Enfim, que ele está, vamos dizer, imbuído de uma visita a um parque nacional. O outro grupo é minoria. Ainda bem, mas existe. Aquele visitante que chega e que ele desconhece que ele está dentro de uma área especialmente protegida, que é o caso de um parque nacional. Aí, ele não toma conta do piquenique dele, o piquenique dele fica exposto. E aí, os macacos que a gente tem, principalmente na área das piscinas, eles vão na alimentação, pegam e muitas vezes ingerem um alimento que não era importante para aquele animal, porque na natureza ele vai encontrar tudo aquilo que ele precisa. Ele deixa o lixo mal acondicionado. Resultado, desequilíbrio ecológico. Cada vez que um visitante deixa um plástico, pedaço de papel ou resto de alimento para trás, há uma interferência negativa no local. O ideal nas atividades recreativas e de visitação é que o visitante, ao sair, ele deixe o ambiente com um menor impacto, principalmente em termos de resíduos sólidos. Ainda falando sobre lazer sustentável, a gente não poderia deixar de lembrar do ecoturismo. É aquele que privilegia a natureza e as comunidades locais, ajudando no desenvolvimento da região. De acordo com alguns especialistas, esse segmento de turismo é o que mais cresce no mundo. Cerca de 10% por ano. A Organização das Nações Unidas reconhece o potencial do ecoturismo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque a atividade oferece oportunidade de subsistência, ajuda a reduzir a pobreza e tem grande participação na inclusão social. Aí você se pergunta, mas o que fazer? Para onde ir? Quais são as opções próximas da sua cidade? Tem gente que já percebeu a carência de agências de turismo que oferecem esse tipo de serviço. Você vai conhecer agora a história de duas empresárias que apostaram tudo em um atendimento diferenciado. Ana e Marina são amigas há bastante tempo. Há alguns anos elas saíram de Cuiabá, no Mato Grosso, para morar em Formosa, interior de Goiás. O motivo da mudança é que Ana, enfermeira, e Marina, bióloga, foram para a terra goiana a trabalho. Até aí tudo bem, só que as duas são apaixonadas por natureza e decidiram há seis meses abrir o próprio negócio. Viraram sócias. Hoje elas são donas de uma agência de turismo sustentável. Nós fomos para lá a trabalho e nós procuramos um turismo lá e não tinham turismo. Então nós decidimos ver qual é, ver se valeria a pena, o que a gente poderia fazer. E nisso nós levamos a sério e fomos atrás estudar e tudo mais. E nós conseguimos abrir a agência e estamos há seis meses funcionando. Uma empresa, uma agência onde vende pacotes, recepciona o turista, direciona ele para os fornecedores ali em conjunto. Então ela faz toda essa parte operacional e também receptivo. A experiência como enfermeira fez com que Ana ficasse responsável na agência de turismo pela segurança dos visitantes na hora de conhecer os pontos turísticos. E a Marina, bióloga, é quem dá toda a orientação sobre as espécies do roteiro. A gente geralmente tenta falar com a preocupação que a gente tem, como que a gente executa essa atividade no campo, a parte operacional, com a segurança, com a questão da preservação ambiental. A gente, dentro da nossa política de segurança, a gente tem a conduta de mínimo impacto, que a gente passa isso para o turista, como ele tem que se comportar no meio natural, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, se mantenha na trilha, leve seu lixo. Então a gente tem essas preocupações de conduta de mínimo impacto. Nem sempre as pessoas que chegam lá têm noção do que é uma trilha. Tem muitas pessoas que nós recebemos lá que nunca fizeram trilha na vida. Só que eu percebo que as pessoas hoje estão muito abertas a aprender. Nós nunca tivemos dificuldade com pessoas por deixar lixo na trilha. Todas as orientações que nós passamos, nós nunca tivemos dificuldade para as pessoas absorverem aquela informação. É um segmento novo, mas promissor, que tem conquistado cada vez mais adeptos de aventura. Hoje a gente está trabalhando só com caminhada, atividade de caminhada, com trilhas de 9 km a 9,5 km. E a gente está com alguns outros produtos para que na época de seca a gente consiga intensificar mais esse público atrás do ecoturismo. Então a gente está com alguns projetos de espelhoturismo, que é com cavernas. A gente tem alguns projetos com rapel também. E atividades também como boia-cross, que é turismo de aventura, já, né? A gente está com essas ideias, tirolesa e arvorismo. A Tiara, por exemplo, é professora de biologia e se considera uma turista sustentável. Eu gosto de priorizar esse tipo de viagem, viagem que está voltada para a natureza, que tem passeios na natureza. E gosto dessa parte sustentável até mesmo por conta do que eu acredito, né? Como bióloga. E acho que é super importante que todos deviam ter esse pensamento. Tiara confessa, é apaixonada por cachoeiras e por esportes radicais. Ela sempre pesquisa um lugar novo para conhecer. Primeiro uma busca na internet, algum interesse, às vezes, né? Uma indicação de alguém que foi, uma foto. Mas eu faço essa pesquisa prévia, sim. Adivinha quem foi visitar a Tiara? As donas da Agência de Turismo Sustentável. Será que elas podem ajudar a professora a planejar o próximo passeio? A gente trouxe aqui para você dar uma olhada também no mapa de Formosa, onde você pode estar se localizando dentro da cidade. E também a gente tem a atividade que a gente veio oferecer para você, a atividade de caminhada. A gente tem dois pacotes turísticos. A gente tem a caminhada do Indaiá, a Alto do Tiquira, que é um complexo de cachoeiras, onde a gente consegue ter acesso ao Alto do Tiquira, que é o Parque Municipal do Tiquira, que é a cachoeira de 168 metros. O contato é assim, corpo a corpo. A Tiara ainda não decidiu qual o próximo destino, mas aprovou a iniciativa. A agência tem condições de mostrar para o turista, às vezes até algum atrativo que não é muito divulgado ainda, não é muito conhecido e que ela já tem um suporte para levar esse turista. No bloco anterior, vimos que já existem agências de turismo sustentável e que as empresárias Ana e Marina vão até o cliente oferecer pacotes de passeios na natureza. Mas se na sua cidade isso ainda não existe, não se preocupe. Existem alternativas para você escolher pertinho de onde você mora ou no roteiro da viagem programada. Estamos falando do Passaporte Verde. O Passaporte Verde é uma campanha de turismo sustentável da ONU Meio Ambiente, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo aqui no Brasil. E a ideia é a gente divulgar comportamentos mais sustentáveis para o turista e formas como o setor de turismo pode oferecer serviços mais sustentáveis. Então, o que a gente tem ali dentro do Passaporte Verde? Várias dicas de como você se comportar de uma maneira mais responsável durante as suas viagens e ao mesmo tempo a gente tem roteiros autênticos em várias cidades no Brasil e uma lista de estabelecimentos engajados também. Existem três plataformas, pela internet, redes sociais e aplicativo de celular. No Facebook, a página do Passaporte Verde já atingiu mais de 170 mil curtidas. O aplicativo de celular gratuito ainda é novidade. Tem pouco mais de 2 mil acessos. A aceitação está sendo boa ou não? A aceitação do Passaporte Verde em si é muito boa. O aplicativo em si, a gente tem um número de downloads meio baixo ainda. As pessoas não descobriram o aplicativo, mas a gente tem expectativa de que aumente sim. A consultora da ONU mostra agora como o sistema é bem simples e pode te ajudar. Vamos dizer que eu moro em Brasília, baixei o aplicativo do Passaporte Verde, registrei ali no aplicativo que eu tenho uma viagem próxima para Salvador. A partir de alguns dias antes da viagem, o aplicativo começa a me dar dicas de como deixar a casa para que quando eu voltar eu não tenha uma conta de luz mais alta, uma conta de água mais alta. São dicas de sustentabilidade para casa. Quando eu estou me planejando, o aplicativo te fala, olha, escolhe um hotel que tenha responsabilidade, que tenha compromisso com sustentabilidade e tal e coisa. Quando eu estou chegando lá, o aplicativo diz, bem-vindo a Salvador. Experimente alguns roteiros autênticos que a gente tem. Então, dentro do aplicativo você encontra não só as dicas, tem esses lembretes de viagem e tem roteiros para você conhecer a cidade sobre um ponto de vista mais autêntico, mais original e sustentável. Ok, qual que é o objetivo disso? O objetivo é que a pessoa vivencie ali alguns hábitos, alguns novos hábitos e passe a incorporar isso no seu dia a dia. É, o Passaporte Verde pode ser a melhor ferramenta para você que quer algumas dicas e respostas sobre a sustentabilidade e o seu comportamento. Por exemplo, quando sai de férias, você também se despede dos seus hábitos sustentáveis ou eles vão na bagagem. Você pode fazer uma busca e descobrir se está no caminho certo. O aplicativo mostra várias opções de roteiros. Quer ver só? Ser um turista consciente é fazer uma viagem mais sustentável. E isso não é tarefa difícil. O segredo é você manter os mesmos hábitos e costumes da cidade em que vive. Bom, eu já estou com o aplicativo do Passaporte Verde no meu celular e vou mostrar para você de casa como o funcionamento dele é bem simples. Nós estamos agora na área central de Brasília, ao lado de um setor de hotéis, bem pertinho do Congresso Nacional. E aqui a gente identifica uma série de opções de turismo sustentável. Quer ver só um exemplo? Torre de TV. Um dos principais pontos turísticos da capital do país. A informação na palma da mão. Isso é tecnologia e sustentabilidade. Agora você não tem mais desculpas para não ser um turista consciente. Então, se você tem um parente seu que está vindo para Brasília passar uns dias, ele pode selecionar um hotel que fique próximo dos pontos turísticos de Brasília. Porque assim ele acessa os pontos turísticos a pé ou de bicicleta. É uma forma mais sustentável de você conhecer a cidade. O aplicativo do Passaporte Verde tem mais de dez roteiros em Brasília e no entorno para você conhecer também as belezas naturais que a gente tem por aqui. É fácil identificar os turistas de longe. Eles fazem selfie, registram tudo sobre a viagem. Brasília dá o exemplo. Os pontos turísticos são limpos e com belas paisagens. Quem vem de fora gosta do que vê. Você tem uma preocupação com a sustentabilidade no sentido de não jogar o lixo no chão, procurar uma lixeira mais próxima? Como é que é? A gente tem que manter a cidade limpa, né? Porque a cidade limpa é tudo. E aqui eu estou vendo que aqui é bem mais limpo que o Espírito Santo. Dá para ser um turista consciente? Dá. A Tarsiane veio de Recife e também ficou encantada com a limpeza das áreas verdes da cidade. É diferente, né? Você fica mais em contato com a natureza, respira bem. Diferente daquela paluição de cidade grande, de prédio, de fumaça, de calde. Não que aqui não tenha também, mas tem mais paisagem para a gente aproveitar. Quando você viaja, você procura ambientes assim? Procuro. Procuro ambientes diferentes da minha cidade, né? Ela também elogiou a limpeza dos pontos turísticos da capital federal. Turismo sustentável é isso. Tem que respeitar a limpeza, a organização da cidade. O que você faz? Por exemplo, você joga alguma coisa no chão? Sempre procuro lixo, guardo lixo? Procuro lixo. Quando eu não vejo perto, eu guardo dentro da bolsa para jogar. Quando tiver um lixo perto, eu não jogo no chão, não. De jeito nenhum. Nem aqui, nem em Recife, nem em canto nenhum. Mas não são apenas os turistas que dão o exemplo. O Gilmar é morador do Distrito Federal e garante que tem o mesmo compromisso com o meio ambiente. Muitos parentes que vêm do Espírito Santo passear aqui, então eu rodo muito aqui em Brasília com eles. E quando eles olham essa área verde, esses locais tudo limpinho, então eles acham formidável, acham a coisa fantástica. A Organização das Ações Unidas declarou 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável. A sua viagem pode ajudar a mudar o mundo. A ONU, todos os anos, identifica algum tema que seja vetor de desenvolvimento sustentável. No ano passado foi estabelecido que o turismo, como um forte vetor de desenvolvimento, é uma das atividades econômicas mais rentáveis do mundo. No ano passado foram mais de um bilhão de pessoas viajando pelo planeta. Então é uma capacidade de impacto positivo imensa. É uma capacidade de impacto negativo também. Mas se a gente fizer o turismo sustentável, vai trazer muito mais benefícios do que malefícios para a sociedade como um todo. Então a ONU estabeleceu que 2017 é o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, com a expectativa de difundir essa mensagem e fazer com que as pessoas se envolvam mais nessa ideia. Conhecer lugares, viajar, passear. Esse é o projeto de qualquer turista. Arrumar as mochilas, as malas e partir. Adeus, rotina. Te encontro na volta. Que beleza, não é? Mas tem um problema que vai te acompanhar. O inesquecível lixo. Lixo? Que lixo! É isso mesmo. Vivemos e geramos lixo. Simples. Não há vida sem resíduos sólidos. E não pensamos que o turismo também precisa ser sustentável, como o restante de nossas atividades. Ser sustentável é ser socialmente justo. É cuidar do nosso ambiente e deixar tudo limpo. Na cidade do futuro, dizem os especialistas, o lixo será cota individual. Cada um cuidará do seu resíduo sólido. Em casa, no campo, nos parques públicos. Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública revelam que, mesmo na crise econômica, nosso lixo aumentou. Vamos conferir. A população cresceu menos de 1% de 2014 a 2015. Mas os resíduos sólidos aumentaram quase 2%. E a economia retraiu quase 4%. A geração de resíduos cresceu 30% de 2005 a 2015. A má notícia é que mais de 3 mil municípios brasileiros descartam os dejetos de maneira ilegal, desrespeitando a Lei 12.305 de 2010, que regulamenta o descarte em aterros sanitários e reciclagem dos produtos secos. As prefeituras dizem que falta dinheiro para cumprir a política nacional de resíduos sólidos. Mas falta mais coisa para que tudo funcione bem. Não é possível fazer uma gestão ambiental sem a participação da comunidade. Nós temos vários exemplos. Quando a gente fala de gestão do turismo, por exemplo, é muito difícil você montar uma boa infraestrutura, você fazer um serviço técnico, mas a população não participa. Ela joga lixo onde não pode, ela destrói, ela coleta plantas, maltrata animais. Então esse tipo de situação vai sempre requerer a participação da sociedade. E quanto mais educação ambiental, quanto mais civilidade, quanto mais educação básica, tanto melhor para a gestão ambiental. Uma pergunta. Nós estamos aqui no Lago Paranormal, em Brasília, estamos verificando aqui um equipamento que é uma lixeira. Está correto esse equipamento aqui, João? Tem até escrito ali lixo orgânico, né? Está correto isso? Não, não está correto. Por quê? Porque está dando para ver. Está batendo o vento. Então esse vento, se for um vento mais forte, ele pode rasgar esse plástico, que é o saco de plástico que a gente usa normalmente. E aí rasgando esse saco, o lixo que está aí dentro vai se espalhar no ambiente. Então o ambiente limpo, turístico, ecológico, de beleza cênica, paisagística, não pode ter uma infraestrutura que propicia isso. Ou seja, a infraestrutura tem que ser bem planejada, mas ela só pode funcionar se a comunidade participar. Em nota, a administração do Pontão do Lago Sul do Distrito Federal informou que mantém as lixeiras em bom estado de conservação, seguindo os padrões de higiene e segurança aplicados em áreas públicas do Brasil e do mundo. O biólogo não acredita em desenvolvimento humano sustentável. Ele defende a sustentabilidade no desenvolvimento. Parece a mesma coisa, mas não é. Voltando para as lixeiras, o exemplo vai ajudar a entender a diferença. Nesse caso, o ideal, na minha opinião, seria não ter essas lixeiras, mas informar o cidadão quando chega aqui nesse recinto de que lá na entrada tem uma lixeira que ele leve o lixo para lá. Porque aí diminui o número de plástico, diminui a possibilidade de contaminação do ambiente e a distribuição em função de falha da própria infraestrutura. Então eu acho que não é adequado. Os órgãos públicos tendem a diminuir o número de lixeiras para fazer com que as pessoas andem entre as lixeiras, que circule o sangue, que não fiquem sentadas muito tempo por causa do sedentarismo. E ao mesmo tempo diminui o consumo de plástico, de latas, de toda a infraestrutura que é requerida, inclusive de pessoas para coletar os lixos. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil, ela leva a isso de reduzir a emissão, a produção de lixo, reduzir o consumo e fazer com que a gente tenha menos necessidade de pessoas, infraestrutura para fazer a gestão desse lixo. A visita ao Lago Paranoá reflete o que acontece também na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e em outros parques públicos brasileiros, onde a limpeza deve ser o cartão de visitas. A ciência fala que o trupé da sustentabilidade requer essas três bases, que é ambientalmente adequado, ou seja, uma atividade qualquer, quando estamos falando de turismo, atividade que vai ser desenvolvida num espaço turístico como esse, por exemplo, ela tem que estar adequada à fragilidade que o ambiente se apresenta. Ou seja, não pode ser algo que venha a causar danos e que descaracterize aquela área como uma área de uso turístico. Tem que ser socialmente justo. Ou seja, todas as classes sociais devem ter acesso às áreas turísticas destinadas para esse fim. Então, a baixa renda, a classe média, a classe alta, todas elas têm que ter acesso porque a exclusão social descaracteriza um dos principais pontos da sustentabilidade que é a equidade social, ou seja, o acesso amplo e restrito. E a outra questão é a viabilidade econômica. Ou seja, não adianta se planejar uma infraestrutura muito cara para a manutenção de uma área turística e, ao mesmo tempo, isso não se faz a manutenção. Estamos vendo agora aqui um jet ski ali, né? Em alta velocidade, desacelerando agora. Isso tudo gera poluição nessa água, né, João? Sim, porque primeiro que ele está fazendo o barulho que incomoda a fauna local e as pessoas que vêm às margens do lago para buscar tranquilidade. Então, isso já é um incômodo. Outra questão é que é um motor a combustão, se é a gasolina. Então, está emitindo gases de efeito estufa. Está poluindo e, às vezes, passando muito próximo das pessoas, dá aquele cheiro de combustível queimado que é desagradável em um ambiente ecológico, em um ambiente de conservação. Como já dissemos no programa, o Lago Paranoá é um exemplo que serve para todo o país. Curtir um parque é bom para a nossa saúde. Mas precisa ser bom também para o planeta, como um todo. E isso exige amor e dedicação. Vamos explorar melhor a orla e conversar com a advogada Maria Angélica Almeida. O turismo sustentável é muito mais abrangente. Você pode fazer projetos de turismo sustentável em qualquer lugar, inclusive nas cidades e, principalmente, nas cidades. Você chama o turismo de sustentável quando você desenvolve ações que visam diminuir o impacto do ser humano no meio ambiente. Então, quando você desenvolve ações, por exemplo, em que você vai gerar menos lixo, você vai ter um show, você vai ter um evento qualquer na cidade que atrai turistas para a cidade e o promotor do evento, por exemplo, se compromete a usar energia limpa, o máximo de energia limpa para a promoção daquele evento. Ele se compromete a cuidar do seu lixo, produzir o mínimo de lixo possível. Enfim, ele adota como regra uma série de ações que são ambientalmente desejáveis. A advogada deu um roteiro prático de como agir de maneira sustentável nos eventos urbanos. Ela também enxerga problemas nas atitudes dos brasileiros. Mas o que será que está faltando? Educação ambiental. Esse é o mote para que o turismo seja, de fato, sustentável. É preciso conscientizar as pessoas de que elas pertencem àquele sistema, que elas fazem parte daquele sistema. Quando você está inserido no sistema, quando você entende que você faz parte do sistema, você não quer prejudicar aquele sistema, porque você vai estar interagindo com ele o tempo inteiro. E por sistema, podemos entender o sistema do planeta Terra. Ele não é nosso. Nós somos parte dele e devemos diminuir nosso impacto nessa Terra. A pessoa tenta diminuir ao máximo o impacto quando ela acha que ela faz a diferença. E a educação ambiental é, antes de mais nada, para isso. É para mostrar que as pessoas fazem a diferença, sim. Nós estamos aqui no Lago Paranoá, no Distrito Federal. Esse é um dos pontos preferidos de quem visita a cidade. As pessoas vêm, aproveitam a brisa da tarde, um deck como aquele ali para namorar, fazer planos, fazer juras de amor. Esse é um lugar que está em aparente equilíbrio e harmonia. Mas se você olhar os detalhes, você vai perceber que nem tudo está em equilíbrio. Por exemplo, esta lixeira aqui. Nós podemos ler aqui lixo orgânico. Aí quando nós vamos, por curiosidade, examinar o que tem dentro, tem garrafa de água e uma fralda de bebê. Nada disso é lixo orgânico. E aí é que está a questão que a doutora Maria Angélica estava discutindo agora há pouco conosco, do meio ambiente por inteiro. Não adianta esta harmonia aparente. O que importa é o que está sendo recolhido como resíduo. E sem educação ambiental, correta, o turismo jamais será 100% sustentável. Antes de sairmos da orla, uma surpresa. Um estímulo para três gerações. A mamãe grávida convence a filha de que a vida continua a valer o nosso amor e o nosso esforço. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio ambiente por inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.